Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 24 de outubro, vamos refletir juntos o Evangelho de Jesus para esse dia, que se encontra em São Lucas, no capítulo 12, versículos de 35 a 38, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um chamado de Jesus a cada um de nós à vida vigilante. A entendermos que essa vida, enquanto estamos aqui, no fundo se trata de uma espera pela vinda do Senhor, o Senhor que virá. Nós não sabemos nem a hora, nem como, nem em que momento da vida, mas ele virá. E Jesus disse aqui aos seus discípulos, que feliz do empregado que estiver acordado quando o Senhor chegar para abrir a porta para ele. Esse empregado somos nós e o Senhor virá. São Lucas aqui dá a imagem para nós de que Deus demora, de que Deus vai demorar. Esse Evangelho, quando é escrito, esses cristãos já entendem que a vida vinda de Jesus vai ser mais lá para frente. No início do cristianismo, muitos tinham a plena convicção de que veriam Jesus voltando em glória. Um dia ele voltará, nós não sabemos quando. Mas já no início aqui, nessa comunidade para a qual Lucas escreve, já se tem a convicção de que o plano da salvação é tão grande, de que Jesus escatologicamente, ou seja, no tempo, vai demorar séculos para vir. Mas ele vem para cada um de nós, e aí São Lucas coloca para nós essa imagem da madrugada. A madrugada, a noite, o meio da noite, que é a imagem do fim da nossa vida, da velhice e da morte. Felizes aqueles que o Senhor encontrar acordado, pronto para a sua vinda, seja em que hora for. Talvez nós não vejamos o Senhor voltar glorioso sobre as nuvens, mas ele virá ao nosso encontro na madrugada da nossa vida, das nossas noites. E como é importante também, meus irmãos, estarmos na fé para as noites que ao longo da vida a gente vai tendo. A doença, a enfermidade, desemprego, problemas conjugais, familiares, financeiros, tantas coisas que nos colocam na noite. Mas as noites da vida são lugares privilegiados para o Senhor vir bater a porta. E a gente tem que estar pronto para bater, para abrir a porta que está sendo batida, sacudida pelo Senhor, porque Ele quer entrar, Ele quer nos visitar. Mas aí Jesus disse, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Na cultura em que Jesus vivia, o rim é a imagem, é o símbolo dos desejos humanos. Singir o rim, amarrar a corda no rim, tem o cinto, no rim tem essa imagem, o ser humano que doma a si mesmo, seus impulsos, paixões sexuais, suas raivas, suas iras, suas preguiças, seja lá o que for, o ser humano que está dominando a si mesmo. Quantas pessoas hoje não têm mais o rim singido, são governadas por aquilo que bate, por aquilo que vem, por aquilo que acontece. E quantas pessoas se perdem porque não se governam mais? Jesus disse, o cristão tem que ter o rim singido, dominar-se a si mesmo. E as lâmpadas acesas. Lâmpada aqui é a luz da fé, nossa fé que não pode se apagar. Portanto, hoje, diante desse evangelho, peçamos ao Senhor a graça de singirmos os rins, os nossos desejos, impulsos, loucuras e devaneios. Peçamos ao Senhor, ao Espírito Santo, que a lâmpada da nossa fé esteja acesa para que quando o Senhor chegar, nos visitar, estejamos verdadeiramente prontos. Com o olhar na recompensa, Jesus disse que quando Ele vier e encontrar você e eu pronto, cingido, luz acesa, abrindo a porta de imediato, Ele mesmo é que vai nos servir. É a imagem do céu, da retribuição. Vai valer a pena a nossa vigilância. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.